Olá, bem-vindos ao Cozinha Amiga, bem-vindos a mais um dia de churrasco. E hoje a receita é de família, aliás é sugestão até para Natal. E o prato do dia é um arroz com castanha, com uma paleta suína e uma compota de ameixa. Essa é uma receita de família, eu faço todo ano no Natal, é uma delícia, vale a pena, guardo essa receita que é para a vida, ela é bonita, ela é colorida e tem até aquela enquete, com ou sem uva passa, para mim é com e fica sensacional. Ela tem várias castanhas e é bem simples e é bem fácil e bem versátil. Vou colocar, a gente está até com um fogãozinho aqui, porque eu queria fazer essa receita cara a cara aqui com vocês. acender, fogãozinho, legal esse fogãozinho, né? Tipo de camping. Aliás, eu tenho bastante desses fogãozinhos, eu levo em vento, quando eu faço churrasco também, às vezes eu coloco do lado da churrasqueira, eu faço arroz, tudo ao lado da churrasqueira, ele é bem prático. Eu estou colocando aqui azeite, mas quem quiser usar óleo, qualquer outro óleo, óleo de soja, óleo de canola, o azeite aqui, ele vai agregar um sabor, que eu quero, nem sempre eu quero que agregue esse sabor, mas para esse arroz, eu quero. Como o azeite, ele é mais, ele satura mais rápido, ele tem um ponto de fumaça mais rápido, eu não deixo esquentar tanto, como um óleo de soja. Vou colocar a cebola, vocês já sabem, né? Eu sempre falo que eu gosto da cebola mais crocante, ela mais ácida, ela mais presente, e aqui não vai ser diferente, eu vou deixar ela mais crocante, mais ácida, mas isso também não se prenda, se você gostar ela translúcida, se você gostar ela marronzinha, mais azucicada, isso é seu gosto, essa que é a brincadeira da cozinha. E esse arroz de castanha, é um mix de castanhas, a gente está colocando aqui tudo como sugestões, eu estou colocando aqui, amendoim. Daí a gente vai mexendo, ele fica bem colorido, fica bem bonito, o arroz acaba pegando até a cor. Aqui é caju, castanha de caju. Olha lá a proporção, todas as proporções, eu estou colocando tudo igual aqui, eu acho que é aqui que a gente está colocando, é 70 gramas, 70 gramas, 70 gramas, é legal colocar mais ou menos todos iguais aqui, a proporção das castanhas, aqui é castanha do Pará, mas quem quiser depois colocar nozes, colocar avelã, aí é seu critério. Aqui, inclusive aqui tem avelã, e você reparou também, não falei isso para vocês, mas ela está picada, bem picada, grosseiramente, eu bati na ponta da faca, na tábua, eu fui picando, grosseiramente, é legal ela ter, às vezes ela está inteira, no caso aqui a avelã, ela está inteira, mas quando eu cozinho, ela dá uma amolecida, fica uma delícia. Fica grosseiro, mas fica lindo, vocês vão ver o resultado final. Isso aqui, a gente está, o Natal já está aí, vale a pena fazer, vocês vão adorar esse arroz. Aliás, no ano novo também é sugestão. Folha de louro, eu sempre coloco louro quando eu faço arroz, dá um perfume extra. Um louro, o louro sempre fresco, ele é muito mais saboroso, mais cheiroso do que o seco. Uva passa, clara, aí que eu brinquei da enquete, né, que todo mundo faz, mas eu adoro, e coloca porque fica muito bom, ele dá um agridoce para o arroz. E fora que ele dá um colorido também. E o arroz? Mistura bem, o arroz bem soltinho, depois a gente vai ter. Bem colorido. Aliás, quem quiser colocar aqui, por exemplo, um arroz integral, vale a pena. Ou até, não tem aqueles pacotes sete grãos, mistura de grãos, fica surreal, fica incrível também. Aliás, fica um mix mais ainda, né? Até sabe o que fica bom aqui também? Cenoura em cubinho também ia ficar muito bom. Colocar agora nada mais do que a água. Vocês viram? Estavam procurando já, cadê a nossa água? Eu vi, você tá aprendido. Oi, como vai? Tudo bem, Márcio? Tudo bom? Nossa bênção, Sandrinha. O Natal tá chegando, olha que arroz legal, né, Sandrinha? Nossa, lindo, eu vou fazer esse arroz. Você vai fazer, né? Vou. E se você fizesse, você marca a cozinha amiga? Vou marcar, vou marcar a cozinha amiga. Você põe sal? Eu vou pôr agora, eu sempre põe o sal agora. Ah, tá. Porque daí eu experimento. Tem mais água aqui, viu? Eu sei. Tá. Eu coloco sempre o sal agora, que é mais fácil de experimentar por causa da água, do sal, né? Porque aqui eu consigo misturar, eu experimento a própria água. Eu fiz exatamente, devem estar falando, ó, o Marcos fez até a boca, porque eu quero mostrar pra ficar bem bonitinho pra vocês no final. Nosso arroz tá cozinhando, enquanto ele cozinha, a gente vai temperar a nossa paleta, a paleta suína, que no caso aqui é até a paleta de leitão. Pra quem não sabe, leitão é um porco menor, que é muito usado no fim do ano. Carne é menorzinha, geralmente a paleta, ela tem uns 5, 6 quilos. A paleta é um pouco maior, bem maior, inclusive, essa aqui tem 1,2 kg, 1,5 kg, mais ou menos. Ela tem um couro em cima que nunca perfure, porque a gente vai usar ele depois no assado, ele fica tipo... A gente usa como se fosse o colágeno, ele tem um colágeno que é muito legal quando a gente assa. Ele preserva muito a carne, então não fure. E tem a carne que tá muito macia, essa é a vantagem do leitão. Vou deixar aqui do lado, que antes a gente vai fazer uma marinada. E sempre as marinadas, eu falo, eu gosto muito de fazer sempre o mistificador, porque todo mundo geralmente só bate na faca e fica aqueles pedaços grandes, que acabam não tendo uma distribuição legal no alimento. Então, por isso que é legal bater, mas eu não vou bater muito, porque eu quero uns pedaços maiores aqui. Vou fazer um mix de ervas, cebola, alho. Alho vai muito bem com carne, suína, porco. Vou colocar aqui algumas cabeças de alho, mas eu vou deixar quatro, porque eu vou colocar aqui dentro também, dentro da carne, eu vou fazer um furo, e vou colocar lá dentro, porque depois que ela assa, vira tipo um purezinho. Fica sensacional quando corta, Sandrinha. Ó, que ótimo. E junto a gente coloca um alecrim também, então quando você vai cortando, vai saindo aquele purezinho junto. Meu Deus, Sandrinha. Fica ótimo. Nossa. Ó, então eu coloquei pimenta do reino, dedo de moça, só vou dar um corte, só pra ajudar quando a gente bate. Vou colocar azeite, colocar aqui no cantinho. Geralmente quando a gente faz esse tipo de pasta, o ideal é sempre começar com o líquido, porque o líquido já fica no fundo. Como eu tô usando só cebola aqui, não tem esse problema, pra ajudar a bater. Cebola, vinho, vinho tinto eu tô usando, que combina muito. Eu não vou colocar muito, porque eu não quero líquido, mas eu quero dar o sabor do vinho. Eu quero uma pasta. Então a gente coloca um pouco, se eu precisar, eu bato um pouco, se eu precisar, eu coloco mais. Então deixa aqui, Sandrinha. Tá, deixa aí. Vou colocar folha de louro. Agora é um mix de ervas. Eu vou colocar orégano também. Tô colocando orégano fresco, se você tiver a oportunidade de colocar orégano fresco, coloque, que é muito mais cheiroso, é muito mais saboroso. Aliás, todas as ervas frescas são melhores. Evita colocar o caule. Só coloca as folhinhas. Só de você ir tirando assim, já tem todo um perfume. Vai soltando. Sandrinha, o que você faz no Natal? Geralmente sempre tem pratos clássicos, né? Em toda a família. Eu sempre faço o pernil, o arroz e você. Ah, o meu neto ama aquela costelinha assim, com barbecue. Costelinha com barbecue? E é uma sanada de grão-de-bico com bacalhau. É uma delícia. É. É uma família gosta. Aliás, a gente já fez a costelinha com barbecue aqui. Já, já fez. Mas se você... Viram a costelinha com barbecue, dá uma olhada lá no arroba Gazeta, arroba Cozinha Amiga. Cozinha Amiga, meu Deus do céu. Que tem uma receita, tem até um barbecue de goiabada lá aqui, né? Aquele barbecue de goiabada é um fenômeno. É surreal, como diz um garoto por aí. Isso aqui é gostoso também? A rabanada. Ó, eu coloquei o orégano, vou colocar... A rabanada é ótimo. A rabanada a minha avó fazia muito. É, é um clássico. É um clássico. E tem um doce que a minha avó fazia muito. Tem também o pastieiro de grano, né? Que é um clássico na Itália. Ah, que isso. É, e tem um... E o turdile. Turdile são umas rosquinhas. Ah, que delícia. E daí ela passava no mel. Que isso era muito clássico no Natal, na nossa família. E eu faço esse arroz, que fica muito bom. E sempre faço um pernil, sempre faço uma paleta. E é muito legal, tá passando, trazendo um pouquinho de... Uma receita de família pra vocês. Tenho, coloquei tudo. Vou colocar um pouquinho de manjericão, só pra dar um frescor. Sal grosso. E show na caixa. Antes de despejar aqui, o porco precisa sempre de marinada. Então, depois que a gente marina, tem que deixar mais ou menos umas seis horas marinando, pelo menos. Eu vou fazer um X aqui. Cuidado, eu tô buscando onde que não tá o osso. Ó, um X aqui. O que que eu vou colocar? Ó, um alho bem no meio, ó. Lá dentro. Ele vai virar um purezinho depois que ele assa. Fica muito bom, porque quando a gente corta, você corta ele junto. Nossa Senhora. Se não der pra entrar, tá vendo que eu tô com dificuldade pra entrar? Eu venho com o dedo aqui, ó. Abro um pouco. E coloco, ó. Coloquei. Por o outro aqui, ó. Pegar um outro. Aqui. E eu vou colocar também uma erva. Aí a erva da sua preferência. Eu vou por alecrim, que vai muito bem. Cai muito bem. Cadê o alecrim, Sandrinha? Mas é só uns galhinhos. É só pequenininho, junto. Aí é só a opção. Se você quiser colocar uma outra erva. Se quiser colocar manjericão. Se quiser. Aí é só a opção. Ó, eu vou pegar só uma pontinha. E também vou colocar aqui dentro, ó. Sabe o que é o legal desse prato? Dá pra fazer no forno também. Caso vocês não tenham churrasqueira, façam no forno. A diferença é, em vez de ele fazer do jeito que eu vou mostrar pra vocês ali, que fica fantástico. Faça na churrasqueira, porque churrasqueira dá um sabor à parte ímpar, né? Mas quem não fizer, leva pro forno, com couro, pra cima. Num forno mais ou menos a uns 120. Quanto menor, a ideia do forno é sempre temperatura menor por mais tempo. Você consegue preservar a fibra da carne e ela fica incrível a textura. Ela não desmantela. Já tá aqui. Olha como que fica a nossa marinada. Olha que bonito que fica a nossa marinada. Desse lado. E do outro. Então a ideia aqui é deixar agora umas 6 horas na geladeira. A gente não tem esse tempo, né? Porque a gente tá aqui na TV. Então já vou levar agora direto, que eu preciso dar uma selada no fogo bem alto. Então vem comigo aqui na churrasqueira. Olha que lindo que tá. E pra selar, vocês sabem que o fogo tem que tá bem alto pra gente ter esse barulhinho, ó. Então o carvão tem que ser bem graúdo, bem grande, pra ele manter o calor. Porque depois também a gente vai colocar lá em cima. Então ele tem que preservar o calor por muito mais tempo. Nossa paleta já tá selada. Então agora eu preciso de fogo médio, abaixo. Que ela vai ficar aqui umas 6 horas, mais ou menos 5. Depende do tamanho, porque a gente tem que trabalhar o colágeno do couro. E ela ficar morena. Sabe aquele couro bem bonito? E o importante é que ele não rasgue. Então a temperatura não pode ser alta. Enquanto isso, a gente vai fazer um molhinho. Sandrinha. Ah, tá. Molhinho. Eu vou aproveitar a marinada. A marinada a gente não colocou cebola, alho, muito tempero. Tempero gostoso. Vou aproveitar esse tempero pra fazer um molhinho. Ó, então na frigideira. Prefogar. Prefogar, não? Frigideira tem que estar quente. Refoga. E agora eu vou colocar um pouquinho de farinha, só pra, tipo, dar uma cremosidade. Pra dar, tipo, fazer tipo um roux e ele dar uma engrossada no nosso molho. É só um pouquinho. E aqui a gente vai fazer como se fosse um roux. Aqui tem cebola, tem alho, é um refogado. É quase um sufrito. Né? É. Só não tem salsão. É. E agora eu vou usar o vinho que a gente tinha, o que tinha sobrado até do nosso tempero. Vou colocar. Ele vai reduzir e vai virar um molhinho. Que a farinha vai ajudar a dar uma engrossada e depois eu vou dar uma peneirada nele pra servir junto com o nosso paleta. E olha como ficou o nosso arroz. Olha que bonito e que colorido. A gente vai dar uma arrumada pra fazer a nossa compota de ameixa. Vamos fazer a nossa compota de ameixa. E essa compota aqui você pode fazer depois de outras frutas, pode fazer de pêssego, pode fazer de abacaxi. Aí de asas a imaginação, use a mesma receita que você pode fazer e depois colocar num vidro que fica lindo e pro Natal tem tudo a ver, né? A ameixa. E fica uma delícia. O que que eu tô colocando aqui? Água e açúcar. Qual a diferença, por exemplo, de compota e uma calda? A compota, uma calda de fruta, né? Fruta em calda. A gente vai fazer a compota, a gente vai fazer uma calda antes, uma calda de açúcar antes e depois colocar a nossa fruta. Eu tô usando aqui a ameixa, a ameixa clara. Eu até cortei aqui no meio. A ameixa clara, fresca e clara. E eu tirei a pele dela. Ela tá com caroço. Aí é opcional, se vocês querem ou não com caroço, pode cortar no meio e tirar o caroço também. Aí é a sua opção. A ideia aqui é a gente ferver até ficar cristalino. E daí eu vou colocar algumas especiarias. Tem algumas especiarias clássicas, por exemplo. A gente coloca cravo. Cravo é muito forte. Então toma cuidado. Ele é forte mesmo, não fica enjoativo. Então só um, dois cravos. Não mais do que isso. Eu não poderia não dar um toque de churrasco pra nossa compota. Eu peguei a nossa canela em pau. Eu coloquei ali na brasa e dei uma chamuscada. Marcos, eu não tenho brasa. Se você pegar um isqueiro e der uma chamuscada, você vai ter o mesmo efeito. Inclusive, se quiser, depois dá pra usar até de incenso, sabia? Se você acende, ele fica queimando e deixa um cheiro bem agradável em casa. Colocar a canela. Aqui a gente tem que deixar agora cristalino pra depois colocar a nossa fruta. Ó, tá vendo que depois que levantou fervura, fica cristalino? A gente esperou ela ficar cristalina. Então, pra agora a gente colocar a fruta. A gente vai fazer de ameixa. Mas como eu disse, quem quiser fazer de outra fruta, também usa essa receita. Abacaxi, pêssego, né, Sandrinha? De uva. Então, aqui a gente vai colocar, vai encher. Inclusive, dá até pra vender. Ganha até um dinheirinho. Ó, eu coloco. Eu vou deixar aqui ela fervendo mais ou menos uns 4, 5 minutos pra ela ficar macia. Ficando macia, eu desligo o fogo e eu quero dar um frescor pra nossa compota. Eu vou colocar aqui um galinho de hortelã e vou colocar também de manjericão. Manjericão fica incrível com fruta. Eu, nos meus eventos, eu faço uma batidinha, que é de limão com manjericão. É incrível. Eu faço isso em casa, quando você fizer um churrasco, você vai se surpreender. Olha que delícia que fica. Deixa esfriar, pode levar pra geladeira. Deixa eu colocar aqui do lado, porque eu já tenho uma compota pronta. Olha, Sandrinha. Olha que linda. Olha como fica linda a nossa compota. Maravilhosa. Olha que lindo. A gente vai montar a nossa bancada ali pra montar os pratos agora. E olha o nosso prato. Uma receita de família que eu passei pra vocês. Satisfação. Sorriso no rosto. Olha esse arroz como ficou lindo. Olha essa carne. Olha esse molho. Tá lindo também. Mas olha a carne como desfia. Olha como solta do osso a carne fácil. Tirar com a faca, tá? Ficou incrível. Esse foi o nosso prato. Eu espero que vocês tenham gostado. Um prato de família. Desejo muita paz pra todo mundo. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Arroba Cozinha Amiga. Arroba Marcos Balda. Muita paz. Muita alegria. E até a próxima. Grande beijo. Muita paz. 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 Obrigado.